Miomas. Como os miomas estão borbulhando, não, gente? Recebo tanta mensagem de mulher com mioma, acabei de receber o WhatsApp de uma amiga que está com dois miomas. Então, a gente precisa entender algumas coisas como mioma não é indicação para esterectomia, só em raros casos eu vou explicar, tá? Não precisa fazer cirurgia para retirar o mioma se ele não estiver impactando a sua qualidade de vida. Anticoncepcional não trata mioma e, principalmente, quais são as mensagens do seu mioma sobre a sua história com o seu feminino, sobre a sua vida, né? Então, boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não almoçou. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado aqui no Brasil. E a gente está começando mais um bate-papo ao vivo, que acontece sempre de segunda a sextas, ao meio dia e meia. Mas amanhã é feriado, não sei se eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer, mas eu deixo nos stories depois, tá? Em sexta-feira eu faço perguntas e respostas aqui. Bom dia, sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas. Gente, vamos falar sobre mioma do jeito que eu gosto de falar, né? Sendo sucinta, direta, esclarecendo. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental vocês terem em mente, mesmo quem não tem mioma, vai conhecer alguém que tem. Então, ajudem outras mulheres com esse tipo de informação. A primeira que eu acho que é mais crítica e que tem acontecido muito, a primeira informação que eu tenho que te passar, é que mioma não é indicação para a retirada do útero, que é a esterectomia, tá? O mioma, ele não é maligno, ele não vai virar um câncer, ele não vai fazer nada que você precise chegar ao cúmulo de tirar o útero. No entanto, muitos médicos vão vir com essa recomendação. Então, o que eu acho muito importante vocês terem em mente aqui, seja o diagnóstico de mioma, de endometriose, qualquer outra doença que estão falando, você precisa tirar o útero, você precisa fazer cirurgia, vá em pelo menos mais dois ginecologistas para ter outras opiniões. E absorvam os meus conteúdos, porque eu não sou médica, mas eu sou uma mulher que faz um trabalho de desmascarar muita coisa que os médicos têm feito e de ovacionar muitas coisas boas que os médicos têm feito. Então, eu estou do lado de vocês, né? Então, eu também fui uma mulher que tive muitos problemas ginecológicos desde a minha adolescência, tive muitas recomendações de cirurgia, sofri muito com o sistema clínico do Brasil e é por conta de todo esse histórico que eu faço o que eu faço hoje. Então, vocês precisam, quando recomendarem para vocês cirurgia para qualquer problema, deixa eu pôr aqui, né, qual que é o tema de hoje. Esqueci, gente, peraí. Então, qualquer diagnóstico que vocês tenham e que o ginecologistas fale, ó, tem que fazer cirurgia, ó, tem que tirar o útero, ó, tem que tirar o ovário, vá a pelo menos mais dois e consumam os conteúdos que tem aqui. Porque nada que tem aqui não vai fazer sentido para você, né? Porque justamente por eu não ser médica, eu sou mais cuidadosa ainda do que eu passo, né? Não, eu não sou médica, Luciana, eu não sou médica. Então, justamente por isso, né, é muita pesquisa, é muito estudo e são dez anos atendendo mulheres, ouvindo mulheres sobre tudo isso, né? Então, ontem mesmo eu falei aqui o quanto eu sou... Eu digo que se eu morrer hoje, a maior parte das mulheres que estão aqui vão dizer que, no mínimo, o meu trabalho colaborou para que elas entendessem entendessem do que se trata a pílula anticoncepcional e saíssem desses hormônios, né? Então, tenham em mente, veio uma recomendação de cirurgia, né, ou de retirada do útero, vá para mais dois médicos. Porque mioma não é recomendação para esterectomia, tá? Porque ele não é maligno, ele não vai virar um câncer. É possível fazer uma cirurgia e retirar apenas os miomas. Por que os médicos, então, não estão fazendo isso? Porque é mais fácil tirar o útero, gente. Porque eles vão ficar horas numa cirurgia delicada, que tem que cortar o útero, né? Muitos não têm todo o aparato tecnológico para fazer por vídeo, essas cirurgias. Não é qualquer médico que tem. Então, é mais fácil abrir você e tirar teu útero, né? Quando é a recomendação para tirar os miomas de dentro do útero? Ah, Nath, que bom. Bom saber que você está lendo o poder dos ciclos femininos. Eu tirei um mioma de 16 centímetros, ele estava grande. Eu mai ou eu mei, né? Então, é isso que eu vou falar. Quando é a recomendação para tirar o mioma? Primeiro, o mioma tem que estar dentro do útero, intramural. Quer dizer que o quê? O mioma está na parede do útero, intradentro, tá? Se o mioma está fora do útero, ele não vai causar problema nenhum. Tem um monte de mulher que tem mioma fora do útero, não tem nada, está tudo de boa. Tem um monte de mulher que tem mioma dentro do útero e, de repente, o mioma desaparece, que eu vou falar disso também. Por que que eles desaparecem sem explicação, se os médicos entenderem? Então, se o mioma está grande, por exemplo, a Maia apareceu aqui e falou, eu tirei um de 16 centímetros. Já é um mioma grande, pensa. 16 centímetros vai dar mais ou menos isso aqui, tá? Só você pensar em salto. Você usa salto, salto 10, 16 é mais 6 centímetros, né? Então, um mioma grande no útero, ele vai interferir no funcionamento do útero. Qual é o principal efeito colateral de um mioma que pode requerer uma cirurgia? Muito fluxo menstrual. Não são dores, é muito fluxo menstrual, tá? Então, quando a mulher, ela está com mioma, que ela tem muito fluxo menstrual, que ela não consegue sair de casa, que não adiantou sair dos absorventes descartáveis, que ela fez tudo o que era possível, mas ela está sem qualidade de vida toda vez que ela menstrua, por conta dessa sangria desatada, ela tem que fazer essa cirurgia. Olha lá, Maia de Maiara, né? Agora descobri que tem endometriose, eu também tenho, e está tudo bem, a gente pode conviver super de boa, tá? Então, o que acontece? Aí, você vai procurar o médico que esteja empenhado em tirar apenas o mioma, e que não venha com essa conversa se você tem que tirar o útero. Porque retirar o útero traz muitas consequências, tá? Uma delas pode ser uma menopausa precoce, e aí você passa a sofrer com outros sintomas que são muito piores do que o sangramento, TPM, cólica, essas coisas que, às vezes, algumas mulheres pensam que seria mais fácil se tirasse o útero, tá? E aí, o que acontece? O mioma, ele pode estar ali e pode não estar mexendo com nada. Você pode estar menstruando normal, estar regular, tudo bem, você não precisa ficar assustada com o mioma. O mioma está ali quietinho. Não tem por que passar por uma cirurgia, a não ser que o médico queira ganhar uma do teu convênio até particular. Então, a gente tem que estar ligada nisso. Os médicos são muito bons, são necessários, mas existem médicos e médicos, tá? Então, a gente tem que procurar, mesmo dentro de um convênio, no SUS ou particular, existem médicos bons e ruins. Eu vejo a maioria dos médicos no SUS fazendo o que tem de melhor, por exemplo, para as partorientes, que é parto normal. E um monte de médico de convênio e particular querendo fazer cesárea até hoje, com toda a informação que a gente tem no mundo sobre parto já, tá? Então, quando o mioma está mexendo com a sua qualidade de vida, aí sim é interessante uma cirurgia para abrir o útero e tirar o mioma, e não tirar o útero. Pílula e DIU hormonais vão tratar miomas? Não! Pílula não é tratamento para doença. O que é tratamento para doença? É algo que você aplica por um período e aquilo vai curar o mioma. O mioma não vai estar mais lá. Não existe, no mundo, nenhuma mulher que tomou pílula anticoncepcional com endometriose, adenomiose, síndrome dos ovários policísticos, mioma ou cisto no ovário, e que tenha curado o problema. O que existe são mulheres que, tomando a pílula, tiveram alívio dos seus sintomas e desconfortos. Por que que isso é uma falsa solução do problema? Porque o problema continua. É que enquanto a gente toma pílula, a gente está bloqueando os nossos hormônios naturais, que são essenciais para a nossa vitalidade, para a nossa libido, para a nossa garra, para a nossa autoestima, e colocando hormônios sintéticos. A gente bloqueia o ciclo. E aí, sem menstruar, não acontecem as quatro fases do ciclo, não tem toda essa metamorfose que acontece no útero, nos ovários, ao longo de 28 dias. Então, você fica com isso bloqueado. Com isso bloqueado, a sensação é que está resolvido. Aliviou os seus sintomas e desconfortos. Mas não resolveu o teu mioma. Tá? Quem tem endometriose aqui, toma uma lurenia ginecológica. Não, não. Depois você dá uma olhadinha. Mãe, tem várias lives sobre endometriose. Eu conto como que funciona o tratamento. Não é pílula, tá? Não é pra nada a pílula. Então, a pílula vai bloquear e vai dar uma sensação que deliviou o sintoma. A endometriose continua, o mioma continua. Tudo continua. Então, uma hora, você vai ter que olhar pra doença, cansar de ficar camuflando o problema, ou você vai entender, vai ter informação. E aí, você vai entender mais a fundo, principalmente vocês que estão aqui na ginecologia emocional, pra o que é que essa doença veio? E qual é a via de tratamento? Só mascara os sintomas, mas não atua na causa, raiz. Nunca, nunca. Nenhuma medicação. Tá? Então, a pílula anticoncepcional não é o tratamento de mioma, o dilmirena não é o tratamento de mioma, de endometriose, de nenhuma doença. Entendam que é isso que esses hormônios vão fazer. Tá bom, Karine. Então, como é que eu vou resolver o meu problema? Tá? Nesses últimos dez anos que eu venho trabalhando, desde 2018, depois de muita pesquisa, de muito trabalho, o que eu vi, por evidências, que o útero responde aos seus comportamentos e emoções. E essas emoções ligadas ao seu feminino, a condição de você ser mulher, a figura materna, aí entra a visão sistêmica, várias coisas. Que quem tá aqui agora e não conhece isso, depois vocês vão desbravar, os reels, o Instagram tem bastante conteúdo, e vocês podem, inclusive, ir no link da bio e assinar os e-mails que eu mando semanais, com conteúdos exclusivos, onde eu explico, conto a história das coisas pra vocês, tudo, tá? Mas é o seguinte, a nutrição anti-inflamatória, e que existe recomendação pra cada uma dessas doenças, é o que vai te aliviar dos sintomas. Então, ela vai evitar a sangria desatada dos miomas, ela vai evitar as dores da endometriose, ela vai evitar os problemas com a sopa, ela vai evitar dores no período de ovulação, quando você tá com problemas no ovário, tá? Então, essa nutrição chama-se modulação hormonal natural. Eu já leio o que vocês estão falando, tá? Eu vou seguir, concluir aqui o meu raciocínio. A modulação hormonal natural, nada mais é do que a listagem dos alimentos, que cada mulher que tem essas doenças, deve parar de consumir, porque estão inflamando, isso é que traz os sintomas, tá? E quando você tem uma alimentação adequada, você não vai ter sintoma. E a listagem dos alimentos que você deve incluir no seu cardápio, e que vão ajudar na redução da produção de estrogênio, que é o caso de quem tem endometriose e adenomiose, que vai alinhar a produção de progesterona, que muitas doenças é muito necessária, tá? Então, desde 2018, eu incluí nesse trabalho toda essa consciência da nutrição, da modulação hormonal natural. Fui eu, Karime, que introduzi, foi? Sou eu que faço trabalho? Não. Porque pra isso, a gente precisa de nutricionistas com especialização em modulação hormonal natural. E a gente não tem no Brasil. Porque no Brasil não existe essa especialização. Mas a gente tem uma nutricionista brasileira, que é a Priscila Ricciardi, e que atua, que se formou no Canadá com essa especialização, e atua dentro do workshop online de ginecologia emocional, com esse menu no e-book, uma videoaula, e principalmente ela atua com a preparação no seu organismo pra você parar de tomar pílula sem sofrer com efeitos rebotes, e a alimentação que você vai adotar depois de sair da pílula, pra que o seu organismo se regularize o mais depressa possível e você não sofra com a abstinência dos hormônios sintéticos da pílula e do diormonal, tá? Agora, gente, vamos colocar aqui uma situação hipotética, tá? Você tem um mioma, ele tá grande, e você achou o médico que vai só tirar o mioma, que não veio com essa conversa de tirar teu útero. Aí você faz a cirurgia. Ah, estou livre do mioma. A pergunta que eu tenho e que vai realmente me responder se você tá livre desse mioma é você já sabe a mensagem que esse mioma trouxe pra você? Quais são as situações da sua vida e os comportamentos que você tem vivido e viveu e que somatizaram aí no seu útero pra virar esse carocinho e te encher o saco? Então, isso é o que a gente chama de tratamento integrativo. É quando eu associo o tratamento no corpo biológico, no caso aqui a gente tá falando da modulação hormonal natural através da alimentação, que é o principal na minha visão, tá? Mas em alguns casos acupuntura pra algumas regularidades. Por exemplo, a endometriose. Eu já fiz aqui um reel falando sobre a agiloterapia, né? A terapia onde você tem um ambiente que você possa falar das suas questões, né? E junto você tem que chegar na raiz emocional. Qual é a dor que eu tô arrastando pra debaixo do tapete e que virou essa doença? Como você vai descobrir isso é o meu trabalho. É o método ginecologia emocional. Então, o curso que existe desde 2017 que é o workshop online de ginecologia emocional que é o principal curso que nós temos insubstituível onde eu ensino tudo aquilo que eu aprendi e onde você se torna apta a conhecer os seus ciclos a ler a raiz emocional de qualquer irregularidade que você tenha pro resto da vida fazer seu autoconhecimento cíclico sair da pílula entender a influência da lua em você ter o respaldo da prericiade ter o entendimento sobre visão sistêmica que é a sua ancestralidade várias coisas esse curso é a metodologia que a mulher vai começar a aplicar em si e depois de 90 dias além dela conhecer o ciclo ela já tem muita visão do que a doença tá falando pra ela esse curso existe desde 2017 esse é o curso mais poderoso quem aqui fez a jornada da reconexão feminina que é o curso de iniciação ele é um curso onde eu tô explicando isso sobre mioma e muitas outras coisas pra elucidar vocês e aí vocês entendem ah, então é tudo isso nossa, como isso faz sentido nossa, que nem, né a pessoa que tava lendo meu livro aqui falou assim nossa, tô lendo tô amando o livro elucida agora, colocar a mão na massa e se curar é uma outra conversa tá que acontece dentro do workshop online de ginecologia emocional fica a dica vocês podem digitar quem quiser conhecer esse curso vocês podem digitar a palavra aqui ciclos nos comentários eu vou mandar as informações sobre esse curso tá pra vocês terem e entenderem do que se trata então são as duas coisas juntas os miomas em geral falam muito de mulheres que tem o comportamento de cuidar de tudo e de todos em primeiro lugar serem mãezonas inclusive dos companheiros pra quem tem relação hétero ser mãezona das amigas ser a mãe da própria família já tá invertendo o sistema familiar pra quem entende de constelação isso faz muito sentido tá cuidar de tudo e de todos antes de si ok isso é um norte aí você vai falar assim pra mim eu sei que tem mioma e tá me ouvindo agora nossa mas eu não sou assim muitas coisas a gente não percebe que a gente é por isso que a gente tá doente né pode ser que você não seja assim mas a questão é você tem que descobrir o que na sua história biográfica na sua relação com a sua mãe com as suas avós no seu estilo de vida tá somatizando isso tá e é esse o trabalho que eu ofereço pra você aprender a fazer são muitas coisas mãe mas são muitas coisas que valem toda toda a nossa vida porque não dá pra gente ficar vivendo uma vida arrastando os nossos problemas pra debaixo do tapete porque além de não vivermos realizadas o nosso corpo adoece como um sinal tá então esse trabalho que eu faço aqui ele é um trabalho de consciência ele não é um trabalho que vocês vão vir aqui e vão ter a solução mágica que o mioma vai desaparecer por que que alguns miomas desaparecem tá porque a mulher começa a entender tudo isso e mesmo que ela não faça workshop não faça nada siga outras pessoas que explicam isso de uma outra maneira de outras maneiras e tudo mais essa mulher é uma mulher que tem um autoconhecimento essas mulheres por exemplo eu tenho um caso que eu sempre conto que foi o mais grave que eu peguei que é o da Silvana lá de Niterói que ela tinha um mioma que parecia um feto de quatro meses a Silvana sempre foi uma mulher dedicada a seu autoconhecimento trabalhava com terapias holísticas é reikiana inclusive me acompanhava há muito tempo e eu só conheci ela quando ela já não tinha mais o mioma ela me contou num workshop presencial que eu fiz em Barra Mansa alguns anos atrás no Rio de Janeiro e aí a Silvana além de procurar saber o que era uma alimentação anti-inflamatória no caso dela fazer terapia várias terapias olhar pra várias questões da vida dela ela começou fortemente a aplicar reiki nela todas as noites no útero dela e ela entrou num caminho de eu vou me curar eu vou resolver eu vou olhar estudar eu não vou tirar o útero eu não vou ficar tomando de concepcional e ela fez isso pra que o mioma não crescesse mas ela teve uma surpresa muito boa tá? depois de mais ou menos uns oito meses o mioma não tava mais lá né a minha mãe não entende muito disso que eu falo né a minha mãe já é uma mulher que entrou na menopausa há muito tempo enfim mas ela vê os meus vídeos às vezes no youtube recebe os meus e-mails e um dia ela falou pra mim que uma vez ela foi ao médico e apareceu o mioma no útero mas ela não ligou o que a gente põe energia cresce o que a gente põe foco cresce já ouviram falar disso? e isso que eu tô falando não é pra vocês ignorarem ou desdenharem do problema não ela viu que o mioma tava ali o mioma não trazia nenhuma irregularidade pra ela ela não tinha dor ela pensou então não é nada e desconectou como ela é uma pessoa que faz os preventivos anuais e pelo SUS minha mãe é uma paciente do SUS depois de um ano ela voltou e o mioma não tava mais lá só que ela só lembrou disso anos depois quando ela viu o que eu fazia ela falou assim olha você sabe que eu tive um mioma eu ouvi você falando engraçado que depois nunca mais o mioma apareceu em nenhum exame o mioma não tá mais aqui nem tinha lembrado disso a minha mãe tem muitas questões na vida dela que ela tem que resolver também mas assim o que eu atribuo a questão dela é ela é uma mulher muito espiritualizada ela tenta curar as dores dela lá da maneira que ela sabe e ela não colocou foco nisso porque ela viu que aquilo não estava interferindo na qualidade de vida dela não tava fazendo nada então mulheres não adianta a gente ter endometriose e ficar fazendo cirurgia porque que a gente vê mulheres com endometriose que falam nossa já fiz nove cirurgias nossa já fiz seis nossa já fiz cinco sabe o porquê? porque a mulher vai lá limpa os focos da endometriose então ela fala ai que delícia agora eu não tenho mais dor mas ela não tá fazendo o trabalho dela em relação à doença e o útero continua somatizando as mesmas coisas que ela não faz ideia e ai o útero volta a menstruar pra dentro do corpo que é isso que é endometriose ao invés de ir pra fora vai pra dentro e ela fala ai mas voltou mas voltou voltou quem tem que voltar pra si é você eu sei que muitos de vocês aqui me acompanham já há um bom tempo eu tô fazendo as lives nesse horário do meio dia e meia desde janeiro é desde janeiro e ai em fevereiro eu fui diagnosticada com endometriose profunda eu carime sempre soube que nas questões emocionais e comportamentais que assombram as mulheres com endometriose eu tenho muito perfil só que eu pensava assim não apareceu até hoje eu tenho 42 anos já vou fazer 43 agora mês que vem não vai aparecer agora que engano o que a gente tem que resolver aqui a gente vai ter que resolver aqui não adianta escapar né aí em fevereiro fui no médico e tava lá uma endometriose profunda e tava sintomática como eu tava com endometriose profunda sem ter nenhuma dor sem ter ciclo irregular como também existe uma explicação pra isso em primeiro lugar porque desde 2018 quando eu trouxe a Priscila Rissiard pro workshop que eu já contei aqui pra vocês eu adotei essa alimentação anti-inflamatória pra viver melhor mesmo não ter nenhuma irregularidade porque alimentação anti-inflamatória vai ajudar em tudo no corpo então eu fui entendendo os alimentos que não eram legais alimentos que eram bons e fui fazendo e adotei isso pra mim e quando eu passava a comer alguma coisa que me inflamava me fazia mal então fui entendendo o quanto aquilo me trazia bem estar o segundo aspecto que explica porque uma endometriose profunda como a minha é assintomática é o meu perfil eu sou uma pessoa que passou por várias coisas que ninguém quer passar na vida uma delas tá aqui ó evidente perdi um braço inteiro num acidente há 12 anos fiquei estraçalhada num acidente de ônibus na Airs Bittencourt indo passar o Réveillon de 2012 em Florianópolis e eu saí desse acidente como se nada tivesse acontecido por isso que antes de eu fazer ginecologia emocional eu sou uma referência em superação em aceitação e em mulher com deficiência mãe com deficiência as marcas me procuram pra isso não é pela ginecologia emocional a Goa a Natura a Johnson o Boticário contratam a carime deficiente e não a carime da ginecologia emocional porque eu tenho um perfil de lidar com coisas com tragédias da vida como se nada estivesse acontecendo e isso não é bom tanto que isso não é bom que essa endometriose foi crescendo 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 e olha que ela apareceu no exame ela já tá né eu vou fazer cirurgia ainda não porque eu vou acompanhar essa endometriose por pelo menos dois anos desde o diagnóstico se os focos não aumentarem aí eu sei que eu fiz o meu trabalho de casa se o seu mioma não aumentar com você fazendo acompanhamento aí você sabe que você tá fazendo a lição de casa se o seu cisto no ovário não aumentar aí você sabe que você tá fazendo a lição de casa então quando passar esses dois anos e eu ver que ela tá estacionada o que isso significa que ela não cresceu ela cresceu até a hora que eu entendi o que eu preciso curar na minha vida e aí é que eu tô pronta pra fazer isso então tenham em mente isso mulheres que qualquer qualquer doença no corpo qualquer doença no corpo ela tem um convite um convite uma mensagem pra você sobre a sua história de vida e quando a gente fala de sistema ginecológico é uma mensagem a respeito dos traumas dores abusos situações que você e até mesmo as mulheres da sua linhagem feminina que vieram antes de você viveram a gente já sabe que nós temos muito no nosso DNA da nossa avó materna e nossas filhas terão das nossas mães que são as avós maternas delas isso já tá lá o que a gente tá sendo tá sendo gerada no útero a gente já tá com ovócitos que são os projetos do óvulos bebezinha feto das avós olha que coisa magnífica Carime o médico pediu o retorno em 60 dias se eu continuar com dor ao contrário em 6 meses repetir esse anancio em quanto tempo qual a tua opinião não sei qual é o teu quadro a fundo Liz então eu não posso opinar tá eu não sei se tá delicado se tá grave como é que tá dependendo do quadro acompanhamento periódico tem um tempo menor ou maior dependendo do quadro nem precisa tá então esse não seria o meu lugar de fala a única coisa que eu recomendo pra você Liz é que se esse médico falar alguma coisa que ressoar em você de uma maneira que não tá fazendo sentido confie na sua intuição e peça uma segunda opinião vá com os exames pro segundo médico fale todo o histórico do primeiro pra ele e peça a opinião dele a gente precisa confiar muito na nossa intuição tem muita mulher que sai do médico com um diagnóstico e cartela de pílula né e aí vem pra mim e fala e agora ele falou pra eu tomar pílula mas eu não tô querendo tô tomando contra a minha vontade siga a sua intuição mas tem informação e apoio né então esse trabalho gente eu dou pra vocês eu vi que vocês escreveram bastante coisa aqui eu já vou ler tudo tá depois eu falo peraí deixa eu ler aqui primeiro vocês foram comentando bastante coisa enquanto eu tava falando né estou tentando tirar o leite da dieta já deu diferença no meu bem estar o tempo não foi suficiente pra afiar os miomas que tirei o leite o glúten o açúcar os derivados só já não fazem bem pra ninguém pra quem tem mioma endometriose denomiose então então tem que tirar esses alimentos mesmo que você vai ver como você vai se sentir muito melhor e quando você sentir vontade de comer você vai ter um prejuízo tão grande que você vai perder o prazer o prazer de sentir o gosto das coisas que nem quando eu parei de comer queijo pra mim ia ser a morte porque eu adorava comer queijo hoje eu falo de queijo revira meu estômago adorava nunca fui muito alcoólica mas quando eu sei eu gostava de tomar caipirinha de saquê 15 dias fui num evento resolvi tomar duas caipirinhas de saquê ah é álcool de arroz talvez não me faça tão mal porque eu sou gente igual vocês eu sou mulher igual vocês também tenho vontade de um monte de coisa também erro desculpa a palavra cago na minha alimentação mas cago consciente falei ai não vai ter problema acho que é álcool mas estava preparada tive uma dor no dia seguinte no útero forte corpo digerindo esse álcool de arroz então pronto já sei que nem isso eu posso e o prejuízo foi tão grande que a hora que eu penso de novo na saqueirinha dói meu estômago então a gente vai trocando o prazer pelo prejuízo a gente não quer mais prejuízo sabe a Liz não aceitei iniciei com detox ayurveda finalizei na semana passada agora eu vou mergulhar aqui contigo sim porque eu acho que era a história do anticoncepcional né Liz deixa eu ver aqui diagnosticada com mioma adenomiose endometrioma no ovário esquerdo sugestão inicial do médico foi progesteronose contínuo Liz se você está com endometrioma no ovário muito possivelmente você tem endometriose também você já fez ressonância você falou né e não deu endometriose porque o endometrioma é foco da endometriose dentro do ovário adenomiose é quando a menstruação não vai pra nenhum lugar fica retida ali dentro então você deve sentir dores no período menstrual porque o útero faz força pra colocar pra fora o que está retido lá dentro endometriose os focos vão pra outros lugares e quando entra no ovário é endometrioma a Thaís qual o melhor curso pra eu cuidar dos meus miomas precisei tirar 5 e descobri endometriose nos 22 dias o curso pra todo mundo que tem uma doença ginecológica e que é o tratamento e chega na raiz emocional é o workshop online de ginecologia emocional porque ele é um curso que dá autonomia pra vocês além de ter uma série de profissionais que estão com as aulas ali dentro todos os meus cursos nenhum deles é ao vivo porque aqui eu respeito a ciclicidade de cada mulher então vocês vão assistir as aulas no tempo de vocês quando vocês estão bem quando vocês estão com a mente livre disponíveis tá aqui pra gente que é cíclica não dá certo o curso ao vivo nem pra mim porque eu me comprimento com uma aula ao vivo minha menstruação adianta e aí eu não vou estar no melhor dia pra dar aula pra vocês vocês vão estar no melhor dia pra ouvir se vocês estão na TPM então aqui é bem democrático cada uma assiste no seu tempo e na aula de introdução eu passo todas as informações vocês podem digitar ciclos aqui nos comentários você Thaís inclusive que você recebe as informações desse curso por mensagem privada tá deixa eu ver o que mais que tem aqui assim só umas caras é essas daqui eu já tinha lido deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui gente antes de eu fazer depois ah Pamela depois que terminei meu namoro eu fiquei com uma bolinha inchada na parte externa tem que ir ao ginecologista e ver o que é essa bolinha tá pra poder ver qual é a patologia e tratar deixa eu ver que história maravilhosa aí eu florí maravilhosa maravilhosa é você essa mulher também e eu florí ó recomendo que vocês sigam o perfil dela tá porque ela é uma mulher com grandes dores e curas assim inspiradoras tô falando que eu conheço ela até pessoalmente viu gente minha médica indicou o diuquilina mas usei o mirena e tive vários problemas com medo de usar quem não deu certo com o diu não vai dar certo com nenhum Karine porque o diu ele é um organismo estranho dentro do útero não deixa de trazer um problema inflamatório e eu digo que as mulheres que não conseguem ficar com o diu tem um campo feminino de proteção muito grande muito grande porque o corpo fala pra elas não quero esse negócio aqui dentro tá então por que ela te recomendou você tá com alguma patologia e aqui você já tá entendendo que a patologia não vai ser curada pelo diu nem pela pílula nem né vai ser por você né boa tarde eu fiz o exame ano passado deu aumento do útero denomiose um cisto fora do ovário não tenho histórico na família estou sentindo muitos gases vou no banheiro várias vezes para defecar Paty dá uma olhadinha no meu contudo pra você entender do que se trata o meu trabalho tem bastante rio sobre adenomiose endometriose e recomendo que você assista essa live que embora seja sobre miomas tá falando muito sobre todas as doenças quem tá aqui assistindo já sentiu hoje né que eu fiz um panorama aqui bem importante sobre todas as doenças inclusive essas que você tá dizendo sangue nas fezes já quer dizer que a sua endometriose está no intestino então espero que você esteja com bom acompanhamento médico tá e se for preciso tenha uma segunda e uma terceira opinião antes de falarem que você precisa fazer cirurgia ou retirar útero tá mas tem coisa aí pra olhar tá bom então no teu caso eu até recomendaria que você tivesse uma segunda opinião clínica independente do que o seu médico tá falando tem adenomiose também miomas endometriose socorro gente tudo isso nada mais é do que uma maneira do corpo gritar pra vocês em relação a vida de vocês a autoestima de vocês a relação de vocês com o feminino de vocês são mensagens e quando a gente joga pra debaixo do tapete o que é importante vai essa sujeira pra ali só vai piorar né eu recomendo que todas vocês que estão aqui é deem uma matronada aos meus conteúdos vão lá no youtube no canal carime que é com meu nome tem muito vídeo muitas playlists de vídeo pra vocês se elucidarem né tem esse livro aqui ó tá em todas as livrarias do brasil tá na amazon tá em todo lugar o poder dos ciclos femininos já ajuda muito esse livro esse aqui é um almanac da mulher pra ela entender muito sobre o corpo sobre as doenças sobre tudo tá e quem realmente quiser chegar na raiz emocional ter esse tratamento com modulação hormonal com apriciade entre tudo que o curso oferece que isso é só a ponta do iceberg é só digitar ciclos que eu vou mandar todas as informações do curso pra vocês que tá com desconto bem expressivo tá de pelo menos 60% gente quem chegou aqui agora eu falei sobre miomas mas elucidei bastante sobre raiz emocional de doença sobre plano de concepcional não tratar sobre vocês querem com o pé atrás quando a recomendação for cirurgia vocês podem assistir o replay em seguida nos reels e nos stories que eu sempre deixo tá amanhã muito provavelmente eu não faça bate papo ao vivo se eu fizer eu vou colocar nos stories o tema mas sexta-feira com certeza eu tô aqui pra fazer perguntas respostas ao vivo aí todas vocês que querem me trazer as dúvidas vão tá aqui comigo no meio dia e meia na sexta combinado? quero agradecer todos os que estiveram aqui interagiram trouxeram a experiência de vocês o que tá acontecendo quero agradecer a confiança de vocês a conexão de vocês já quero desejar um excelente feriado de finados pra quem tá no Brasil tá o nome do livro pra meninas com menarca é a menina que virou lua tá mas pras mães falarem sobre menarca é o poder dos ciclos femininos tá bom gente eu fico por aqui hoje quero agradecer a vocês por estarem comigo e se não tiver amanhã na sexta-feira eu vejo vocês pra tirar dúvidas combinado? obrigada Daniela foi muito bom pra mim também beijo no coração a todas vocês tchau 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 tchau